Estamos aqui nessa grande ação, que é essa ação do bem, nessa data, domingão, dia 5 de julho, fazendo o bem. É, aqui no Pedágio do Bem, nós estamos hoje fazendo a arrecadação de alimentos, para ajudar quem precisa. Cada um fazendo a sua parte, cada um trazendo um quilinho de alimento, a gente está fazendo a diferença para muitas famílias. Não consigo ir além do teu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar, a riqueza que exige dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca interesseira. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez eu deixo de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua caridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um mistério, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistir, o Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Quem é veterano aqui? Cadê os veteranos aí? Aí ó, sai lá. A marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o mistério. Olá pessoal, sou o presidente da PMDFESP. E aqui eu estou agradecendo aos senhores do Pedragem do Bem, aos pessoal do Motoclube e os veteranos que conseguiram arrecadar esse mantimento pra nós aqui. E a qual vai ser destinado aos policiais militares, a qual a gente sempre dá todo mês aí, os materiais, junto com os materiais da cesta básica. Muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês sempre. Obrigado pessoal, valeu. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui.